Tanta hipocresia Tanta hipocresia Falsas pictativas Esperando o amanhecer Corpos tão cansados Mentes tão enfranquecidas Tá tudo errado nessa vida Só queria um bom amanhã E o anoitecer Se adormecer Tô tão cansado Nessa vida Desse vento sem saída Pessoas tão vazias Andando por aí Mentei e tenho esperança A visão de uma criança Sem se preocupar Só queria brincar Corpos tão cansados Mentes tão enfranquecidas Tô tudo errado Tô tudo errado nessa vida Só queria um bom amanhã E o anoitecer Se adormecer Tô tão cansado Tô tão cansado Dessa vida Desse vento sem saída Minha体ях E as pessoas estão vazias E o ano vou por aí E o ano vou por aí E o ano vou por aí Só queria um bom amanhã E o amanhecer pra adormecer Tô tão cansado dessa vida Desse beco sem saídas Pessoas tão vazias Andando por aí E o amanhecer pra adormecer